Jornal da Manhã. No Ligação Total, mensagem do dia. Muito bem, mensagem do dia por aqui agora oito horas trinta e oito minutos e eu tenho aqui um texto que tá aqui eh assinado como padre Fábio de Melo, né? Enfim, de qualquer forma, muito bacana pra gente poder fazer uma reflexão e ele diz assim, o encanto nosso de cada dia, ainda bem que o tempo passa, já imaginou o desespero que tomaria conta de nós se tivéssemos que suportar uma segunda-feira eterna? Então, a beleza de cada dia só existe porque não é duradoura, tudo o que é belo não pode ser aprisionado, porque aprisionar a beleza é uma forma de desintegrar a sua essência. Olha, dizem que havia uma menina, uma certa vez, que se maravilhava todas as manhãs com a presença de um pássaro encantado. Ele pousava em sua janela e a presenteava com um canto que não durava mais do que cinco minutos. Olha, a beleza era tão intensa, mas tão intensa que o canto a alimentava pelo resto do dia. Certa vez, ela resolveu então armar uma armadilha, enfim, né? Para o pássaro encantado e quando ele chegou, ela o capturou e o deixou preso na gaiola para que pudesse ouvir por mais tempo o seu canto. Bom, o grande problema é que a gaiola o entristeceu e triste ele deixou de cantar. Foi então que a menina descobriu que o canto do pássaro só existia porque ele era livre. O encanto estava justamente no fato de não o possuir. E livre, ele conseguia derramar na janela do quarto a parcela de encanto que seria necessário para que a menina pudesse suportar a vida. O encanto alivia a existência e aprisionado ela o possuía, mas não recebia dele o que ela considerava ser a sua maior riqueza, que era o canto. Olha, eu fico pensando que nem sempre sabemos recolher só o encanto. Por vezes insistimos em capturar o encantador e então o matamos de tristeza. Olha, tá um amar, talvez seja isso, ficar ao lado, mas sem possuir, viver também. precisamos descobrir que há um encanto nosso de cada dia que só poderá ser descoberto à medida em que nos empenharmos em não reter a vida, não prendê-la, não aprisioná-la. Viver é exercício de desprendimento o tempo inteiro. É a aventura de deixar que o tempo leve o que é dele. Exato, o que é dele. E que fique só o necessário para continuarmos as nossas, as nossas novas descobertas. Olha, há uma beleza escondida nas passagens. Sim, nas passagens. Vida antiga que se desdobra em novidades. Coisas velhas que se revestem de frescor. Basta que retiremos os obstáculos da passagem. Deixar a vida seguir. Não há tristeza que mereça ser eterna e nem felicidade. Talvez seja por isso que o verbo dividir nos ajude tanto no momento em que precisamos entender o sentimento da tristeza e da alegria. Veja bem. Eles só são suportáveis à medida em que o dividimos. E enquanto dividimos, eles passam e assim como tudo precisa passar. Não se prenda aos acontecimentos que agora parecem ser definitivos. Não, o tempo está passando e ele sempre estará passando. Ele nunca para. Uma redenção está sendo nutrida nessa hora. Abre os olhos, por favor. Há encantos escondidos por toda parte. Preste atenção. São miúdos, mas constantes. Olhe pra janela da sua vida e perceba o pássaro encantado na sua história. Escute o que ele canta, mas não caia na tentação de querê-lo o tempo todo só pra você. Ele só é encantado porque você não o possui. Aliás, porque ele é livre. E nisto consiste a beleza desse instante. O tempo está passando, mas o encanto que você pode recolher será o suficiente para esperar até amanhã quando o pássaro encantado, quando você menos imaginar voltar a pousar na sua janela. Padre Fábio de Mello. Vale feliz. E tá aí a nossa mensagem linda do dia. É, estará lá no YouTube no canal da Rádio Vale Feliz pra você se inscrever lá, deixar o seu like se você curtiu a mensagem e ficar por dentro de tudo que a gente sempre estiver postando pra você, tá bom? A nossa mensagem do dia tem o apoio dele, Rui Schneider, da Wolf Consórcios HS Consórcios no Vale do Caí. Sempre lembrando que se você reservar aquele valorzinho por mês pra investimento, que é melhor forma de você usar o seu dinheiro, você pode sim realizar o seu sonho ou da casa própria ou do carro ou enfim, qualquer sonho que você tenha. Converse com ele e tire todas as suas dúvidas. Peça informações com o Rui Schneider no cinco um nove nove sete sessenta dezesseis cinquenta. No Ligação Total. Mensagem do dia.